Essa posição aqui vai para o professor Fabrício Bianchi, tá professor? Mais uma posição para o senhor aí, eu sei que ele gosta muito de meia guarda, bora aqui Meia, bom, vocês sabem muito bem que a meia, a pessoa não pode ficar de costa plantada no chão Ela vai ficar aqui ó, nessa posição, então aqui nós já vamos buscar direto a finalização O que é que eu faço? Eu vou entrar com essa mão aqui reta, bem aqui na lapela dela, direto Agora tem um detalhe, eu não vou deixar essa minha mão mole, eu vou entrar e fazer contato com ela, tá? Esse contato com ela, agora o que é que eu faço? Essa mão aqui, eu venho, puxo ela e eu vou entrar com essa bem aqui Agora, agora eu não posso jogar aqui ó, nessa linha da boca Eu tenho que jogar o mais possível para dentro do meu braço, tá ok? Para pegar até no pescoço Agora eu vou dar um esprozinho, bateu Tá ok? De novo Segurei Estou lutando com ela, passei as duas linhas dos braços dela e entrei O que acontece? Eu faço contato aqui ó, contato com a mão Agora eu venho, eu não preciso pegar ó, na lapela, não Posso pegar por cima, não tem problema algum Segurei lá, o detalhe é esse Eu não vou jogar a finalização daqui que vai pegar na boca dela Faz isso aqui ó, tá? Eu trago ela para mim Agora eu vou dando ajuste, eu vou dando um esprozinho Pegou Tá ok? Agora fazer do outro lado Às vezes o guardeiro está aqui, chegou aqui Ele está até querendo entrar uma profunda e tal Tu pega, tu já impede ele aqui ó Entrei Segurei Seguro ó, jogo para dentro Pensando que não Ele está pensando que não vai pegar nada daqui Que eu só estou segurando ele ó Vou entrar por cima e bato para dentro Agora é pressão Chegou E essa posição ela pega muito instantaneamente Não tem como ele fugir porque ele está travado Eu vou jogar a minha perna aqui ó Sentando em cima dele ó Eu sento Seguro lá Jogo E aqui que está o detalhe ó Para dentro Para dentro a mão Agora eu vou dar uns pauzinhos ó Pegou Ok? Posição muito forte aí Tá aí professor Professor Fabrício Biante Fabrício Biante Jiu Jitsu Força Fábigo Biante Jiu 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 Jitsu Fábigo Biantejá